What? What? Why? Where's F other groups mama? Mulher Que me deixa na boca do pé SUPER Normal É na surda cabesa do pço Eu já falei E o bebê começou a chorar Que seguir com seus lábios A do violento Começou o cara, que seguiu com seus lábios e do mundo de água Foi impressionado com essa mina Tá soltado, foguei, foguei Se não conhece, já ouviu falar Esse é o João Lama Lançando sua coroa, que o seu vida virou E pra lá sentir calafrio Fale no Haiti Transfede a brisa e o vento em suas vibrações Pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na sul É aí que o favelado se afastou Só o fundamental que falta é imensa Que eu vou levar em quadro quando eu pular Deixa a cabeça e não me enxerga Mulher que me deixa na boca do pé Ah, normal, eu nasci com a cabeça do pau E já colei, do bebê começou a chorar Dizem que eu encontro seus lábios e do mundo de água Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mulher que me deixa na boca do pé Ah, normal, eu nasci com a cabeça do pau E já colei, do bebê começou a chorar E siga com seus lábios a dor Fale no Haiti Que bate a pôr, que bate a pôr, que bate a pôr Ah, normal, eu nasci com a cabeça do Haiti Já, tudo que não conhece Já, tudo que não conhece Já, tudo que não conhece E com seus lábios a dor Mas, tudo que não conhece Mas, tudo que não conhece E aí